E essa bagunça de livros aqui, são tudo que eu tô lendo agora. Esse aqui é Memórias de um Sargento de Milícias, eu vou começar daqui a pouco, porque eu tô participando da leitura conjunta do Valeu em Livro, e eu tô muito empolgada, vai ser minha primeira leitura conjunta, e esse livro aqui já tá uns meses na minha estante, e eu preciso demais de ler ele. E é uma edição muito linda, bem antiga, eu ganhei da minha irmã, eu acho que eu ganhei de presente de aniversário, não lembro se eu sei que eu ganhei de presente. Cadê o ano dessa edição? Ela é bem chegona. Ah, aqui ó. Ela é de 1973, aliás. Então esse aqui eu vou começar. Esse aqui eu já terminei, eu gostei de alguns contos, como o do D.G. Lampou, menos do Washington Irving, foi um conto que eu achei um pouco intragável, porque é um texto que tá muito desgastado, que não passou pelo tempo, talvez seja um narrador e não uma reflexão em si do autor, né? O narrador é uma pessoa intragável, então... É isso. São contos que beiram o sobrenatural, são contos que beiram quase o terror. Do Arthur Conan Doyle tem um conto do Sherlock Holmes, bem legal, bem facinho de ler, bem fluido, e é do objetivo. Então, esses textos, alguns são adaptações. Infelizmente, são adaptações, eu preferi o texto íntimo. O chamado de K'Chulo, eu já li. Tenho nesse livro aqui, que eu peguei emprestado também da minha irmã, esse daqui. Esse, o do A.P. Lovecraft, é da minha irmã, e esse daqui também. E esse daqui também, que depois eu tenho que devolver pra ela. Então, do A.P. Lovecraft, eu vou começar Nas Montanhas da Loucura, que é um conto que eu não tinha lido antes, então eu vou ler, e... São dois contos que tem aqui que eu não tinha lido, mas o resto eu li, então vai ser mais um livro que eu vou terminar em breve. É... Guimarães Rosa, Primeiras Histórias. Eu tô terminando, esse livro é incrível. Eu tô relendo, na verdade, alguns contos pra faculdade, Outros eu já havia lido, outros eu ainda não tinha lido. E tem sido uma experiência muito boa, muito maravilhosa, principalmente com as aulas de introdução aos estudos literários, que a gente tá fazendo análise das obras do Guimarães, e tem sido muito gratificante. Alguns contos são muito difíceis de ser lidos, alguns contos você precisa ler em voz alta pra entender, porque o Guimarães traz muito isso, né, da cultura, é uma história oral do Brasil extremo, além dos regionalismos, apesar de serem histórias universais. São contos extraordinários e que tem um pouco de mítico, ele mistura coisas míticas com fatos, e todos eles têm algum inquieto sobre a vida, morte, efemeridades, e assim vai. Aí pretendo fazer resenha, tanto no blog, Instagram, aqui no canal, em todo lugar que der eu vou fazer resenha. Várias histórias de Machado de Assis, eu tô lendo alguns contos, então, já que eu tô lendo alguns contos também pra faculdade, pra um clube de leitura que tô fazendo parte, eu vou aproveitar e terminar logo o livro de uma vez. Aqui são algumas anotações que eu fiz, aqui a primeira análise que eu fiz, agora nesse segundo semestre, fiz a causa secreta. E aí eu tô lendo, eu tenho que ler a Cartomante, a causa secreta eu fiz uma análise, já pra faculdade, lá em agosto. E o Enfermeiro eu também tenho que ler. Então, talvez eu termine logo de ler esse livro, não sei, talvez eu leve um pouquinho mais de tempo, até o final do mês eu vou estar lendo ele. Essa edição é bem... Eu gostei bastante das letras, da fonte, da diagramação. E é isso. Esses aqui são alguns dos livros que estão na minha tibiar desse mês. Minha tibiar desse mês tá gigantesca, tenho muita coisa pra ler. E aí E aí Tchau. Tchau. Essa é o meu quadro, que é metade cortiça e metade luzinha, e ele pequenininho, até que tá servindo bem por enquanto, mas eu acho que eu vou comprar um quadro de cortiça maior, e aí eu vou usar os dois de cortiça e esse daqui. Porque eu tô com muito papel da faculdade, provas, trabalhos, análise, monitoria, um monte de coisa aqui, anotada, minha tibiar do mês, que ainda tem uns livros pra marcar, por exemplo, um anfitrião que eu já li. Aí, nesse lado aqui do quadrinho, eu tô colocando, fim do semestre, algumas pendências que eu tenho, eu tenho em torno de 14 leituras, sim. Verdade, são 14 leituras, tá? Talvez, se eu ler algumas coisas agora, eu vou diminuir um pouquinho mais. Então, eu tenho monografia, duas monografias pra eu fazer, tenho primeiras histórias do Guimara e Suas pra terminar, revisão de linguística, terminar uma análise de Cícero, que eu tô pegando os tópicos e tudo mais, que eu vou ter uma prova de IEC, que eu vou fazer sobre Cícero. Então, eu preciso, né, pegar as melhores fontes. Eu preciso pegar, né, fazer uma curadoria do que eu quero fazer. Aí, tem algumas datas importantes desse mês aqui, que, na verdade, toda quarta tem a leitura conjunta do Vai Ler o Livro, que eu tenho que arrumar aqui. Pronto, arrumei. Então, participando da leitura conjunta do Vai Ler o Livro, a gente tá lendo agora Memórias do Sergente Milícia. Essa aqui é a visão geral das coisas que eu tenho que fazer, e aí eu sempre olho pra cá, pra não esquecer nada. Aí, eu tenho essa agendinha, que é a agenda da faculdade. Essa aqui é só pra faculdade, essa agenda. Ou leituras que, por exemplo, o enfermeiro pra faculdade, o Quartamante, não é. É pro Clube do Livro, mas tá tudo ali ligado. Então, hoje é domingo, né, dia 14 de novembro. E aí, eu vou deixar pra fazer todas essas leituras aqui hoje. E eu espero que dê tempo. Minha letra tá bem almoçadinha, porque eu estou fazendo as coisas correndo. É isso, no último take eu falei que eu ia ler Nas Montanhas da Loucura, do Itip Lovecraft, que é esse livro aqui. Eu ainda não li, eu vou ter que ler. E... Esse livro é muito bonito, é da minha irmã. Bom, eu vou ler o que eu tenho que ler agora. Se sobrar tempo, se eu não estiver muito cansada de ler alguma coisa da faculdade. Que eu tenho algumas coisas pra ler da faculdade. Esse aqui não, mas... Deixa eu ver aqui. A Cartaz na Comédia é um trabalho que eu preciso ler pra mim... Na... Eu acho que na próxima aula. É, eu acho que pra próxima aula eu vou ter que ler isso aqui. Ai, porque eu não lembro se era pra próxima aula. Enfim, é importante eu ler esse trabalho. Porque é o tópico que eu tô estudando. Bom, até o próximo take, gente. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma